Academia Virtual Filarmônica e Vale Música A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais inicia sua participação no programa Vale Música por meio da sua academia virtual. O programa Vale Música é uma importante iniciativa da Vale que amplia e fortalece a formação de crianças, adolescentes e jovens para a música de concerto no Brasil. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou ter o prazer enorme de receber mais do que um colega que eu admiro muito, um grande amigo, que é o Fábio Presgrave, que já está aqui com a gente. Então, deixa eu colocar ele aqui para agradecer. Fábio, boa tarde, aliás. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por esse tempinho que você reservou. Primeiro, saudades de você. A gente ainda não se viu esse ano para o nosso famoso cupim de abril. Exatamente, o cupim e o chafariz, né? O chafariz, o cupim e o álcool. Uma cachaçinha, cerveja que eu acompanho. Está tudo bem com você? Como é que estão as coisas na pandemia? Estamos bem aqui. A gente teve o corona bem cedo lá em casa. Em março, todos tivemos, né? Então, foi uma coisa bem estressante na época, mas depois deu uma certa tranquilidade. Porque, apesar da gente não saber como é a imunidade, deu uma possibilidade de circulação melhor, né? É. Noc, eu não sabia dessa. Que loucura, hein? Mas foi tranquilo, assim, os sintomas e tudo mais. Tranquilo, tranquilo não foi, não. Mas é uma doença tão esquisita. Você vê, minha esposa, que é atleta, teve sintomas muito piores do que o meu. É. A velha falácia do atleta. Mas que bom que está tudo bem. Que bom que passou. E espero que essa imunidade seja como eles dizem mesmo que é. Bom, Fabão, eu vou começar puxando sua língua aqui. Eu acredito muito que todo mundo que está discutindo te conhece já muito bem. Mas se você não se importar, assim, de contar para a gente um pouquinho, assim, da sua trajetória. Desde quando, como é que você chegou ao veloncelo, os professores que você teve no Brasil, a sua ida para os Estados Unidos, quando você estudou na Júlia, os mestres que você teve por lá. E quando você voltou para cá, e aí você trabalhou no SB, tocou no OZESP também. Foi para o Natal, foi para o Natal, né? Como você, para a cadeira da UFRN. Enfim, conta para a gente um pouquinho da sua história. Bom, Dudu, é o seguinte. Eu nasci numa família que vivia em torno da música. Meu pai não é músico profissional, mas era o grande sonho dele. Ele é organista até hoje. Então, eu cresci ouvindo o Águas de Tubos, nas igrejas. Ele estudando bar. Essa foi a minha... foi meu berço musical. E o Veloncelo eu comecei numa coisa que, para padrões de hoje em dia, é considerado tarde, né? Que é 12 anos. Que hoje em dia o pessoal começa com 5, 6. Na barriga da mãe, já começou. Então, eu dei uma sorte logo no início, porque eu entrei no Rio Tia Lançando. Que era um grupo muito bom que tinha no Rio na época. O David tocava, o David Tio, o Márcio Malar. Eu tinha 14, eu acho que o Hugo tinha 19. Hugo Pilger. Hugo Pilger, exatamente. Marcos Ribeiro também. Legal. Aliás, Marcos Ribeiro, eu acho que é um dos sons mais bonitos de violoncelo que eu já vi. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu olhava, eu estudava, estudava, estudava. Aí eu via o Marcos tocando duas notas e eu falava, pô, o que eu queria era ter esse som. Aí, mas essas coisas são importantes, eu acho que quando a gente é adolescente, né? Da gente ter coisas que a gente vê assim na nossa frente. E que você fala assim, pô, eu queria conseguir fazer isso desse jeito. Isso inspira muito. E você imagina, né, Dados, eu começando ali, tocando com um monte de gente que ou eram profissionais de excelência ou jovens, assim, de alto destaque na época. E eu tendo que dar conta, né? A mesma coisa que você, sei lá, você não sabe nadar, alguém te joga na piscina e fala assim, sobrevive. Não teve muito planejamento, não. Então, e eu acho que isso daí foi bem importante, porque eu tive que fazer as coisas rápido. Não tive tempo de ficar pensando, planejando. Mas eu já tocava piano, já estudava piano muito a sério antes. Já tinha feito concursos, inclusive. Eu estudava piano, realmente, algumas horas por dia. Eu já tinha um treinamento musical. E também eu dei a sorte de, no Rio, da minha época, ainda ter um treinamento teórico muito forte no que eles chamavam de curso técnico da Escola de Música da UFRJ. Que não era um curso técnico, tipo a gente pensa hoje em dia, que é um curso de ensino médio, né? Curso técnico é o que eles chamavam de... Seria o que fosse como uma extensão hoje em dia. Porque eu tinha 12, 13 anos, sei lá, quando... Não, 10 anos quando eu entrei. Mas eu me lembro que tinha uma prova para esse curso técnico. Eu tinha que tocar no piano e fazer prova de ditado. Eu tinha que ter professora particular antes de conseguir entrar no curso técnico de teoria. E acompanhamento, talvez, durante, né? Extra, galera. É, durante, para dar conta. É isso mesmo. E isso é uma coisa até que eu queria dizer para o pessoal. Porque, assim, eu tive essa sorte, puxa, mesmo que com 12, 13 anos, eu tinha que fazer solfejo a quatro... ditado a quatro vozes. Fazer solfejos complicadíssimos. E eu acho que o solfejo, ditado, meio que caíram de moda hoje em dia, mas eles são a nossa grande ferramenta básica como profissional. Ou seja, meu treinamento com solfejo é o que me faz conseguir aprender música rápido. Não só aprender música rápido, mas me faz também lembrar do que eu já estudei. Ou seja, uma peça que você estuda no cello, que você decora o dedilhado, e dali a um mês você não sabe mais tocar. Uma peça que você decorou o solfejo, você tem ela para o resto da vida. Você vai esquecer de pedacinhos, mas aí você vai e retrabalha aqueles pedacinhos específicos. E o ditado, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa interação, por exemplo, com a música popular. Tem muitas vezes que você toca e não tem uma partitura para você. Ou às vezes até se tiver a partitura estraga, porque ela te tira a liberdade, né? Então o fato de eu ter treinado muito essa parte do ditado, eu vejo essas duas coisas que eu vejo ditado como meus maiores patrimônios como venocelista, na minha vida profissional. Infelizmente, hoje em dia não se faz tanto assim, né? Mesmo nos conservatórios, nas escolas, o pessoal começou a achar que o solfejo é chato, que o tchera é legal, mas não, a mesma coisa, né? Nossa, Fábio, eu não podia concordar mais com você. Eu fiz um curso técnico também. Quando eu fui começar com a música, eu fui para a extensão da Weng, que hoje eu sou professor, se chamava Fuma ainda, e era longe da minha casa, não funcionou, e aí eu fui, eu aterrizei no Cefar. Que hoje se chama Cefarte, aqui em Belo Horizonte. Que é a escola de música que fica dentro do Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, que você conhece. Aliás, eu te escutei tocando lá, quando eu era aluno do Cefarte. Não sei se você lembra, grande teatro, Palácio das Artes, concerto de Sansãs. Foi, eu lembro, desde você lá. Eu estava na primeira fila, assim, de bis, você tocou em homenagem, acho que ao nascimento da sua filha, eu não saberia dizer se foi a primeira. Foi, em 2006, exatamente isso. Ah, então, olha, é? Então eu já não era mais aluno, não, mas eu estava lá assistindo. Isso eu lembro. E, enfim, ele tinha, hoje em dia, acho que não é mais assim, mas ele tinha um curso técnico muito pesado, daqueles que iam só afunilando, tanto é que a minha última classe eram eu e mais um. Eu fiquei sete anos, seis ou sete anos lá, fez o, né, os últimos anos eram considerados os técnicos, e você contando isso aí, eu me lembrei bem, assim, do que que era. O ditado era pesadíssimo, era quatro vozes, era o solfejo, o solfejo atonal no final das fontes, muito difícil, apesar do meu, né, depois se couber, eu conto um caso que a Rio, minha esposa, falou do meu solfejo, extremamente ofensivo, assim, mas, contando rapidinho, quando ela me conheceu, ela me viu solfejando alguma coisa, a gente estudou junto, né, fez a universidade junto, ela falou assim, você tem ouvido absoluto? Aí eu falei assim, não, aí eu fiquei todo, né, enchi o meu peito, não, por quê? Assim, não, porque eu já li em alguma reportagem que quem tem ouvido absoluto tem uma afinação pior pra cantar, o solfejo e tudo mais, porra, enfim, felizmente, a afinação no cello acho que é melhor do que cantando, mas eu te interrompi, que legal ouvir isso de você, e só fechando, quando eu entrei na UENG, na universidade, se fosse a UENG, eu fico a sua UFMG, ou até mais, né, ou em Munster, depois eu senti um gap muito grande, assim, eu senti que eu andei pra trás nas aulas de teoria, assim, na percepção, ficou tudo muito mais simples, muito mais fácil, infelizmente. É, e eu tenho certeza que, por exemplo, pra você, na sua prática, como freelancelista profissional, o fato de você ter tido um treinamento muito intenso com solfejo te ajuda demais, porque você não tem... Você, por exemplo, toca um programa diferente a cada semana. Você não tem meses pra se preparar pra cada programa, você não pode resolver o problema de solfejo no cello, né? O solfejo, você tem que bater o olho e tá lá, tá resolvido. E essa ferramenta, eu digo que é que nem de arquiteto, o arquiteto pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo, mas se não souber fazer conta, não vai sustentar a ideia, né? E eu acho que o solfejo e o ditado tem essa função, a nossa formação. E, assim, a gente teve a sorte de fazer, por exemplo, de ter essa formação. Mas também, eu acho que eu senti que eu desenvolvi muito depois, por mim mesmo, quando eu fui tentando solfejar as peças que eu tocava. Ou então, às vezes eu tinha que... Quando a minha primeira filha nasceu, você tem que aprender muita coisa mentalmente antes de ir pro cello. Porque não é toda hora do dia que você pode parar e tocar. Você vai acordar a criança, você vai... E aí você começa a ficar surpreso quando você solfeja quantos problemas você resolve de antemão. Ou quantos problemas você deixa de criar também. Tem uns que não. Você resolve com solfejo e tudo mais. E aí você vai solfejando e regendo ao mesmo tempo. Falando, pô, tava tocando isso aqui como tempo forte, não era. Coisas básicas assim, né? Pô, não sabia nem se era 3x4 ou 4x4 esse compasso aqui. E dava sempre errado, né? E não sabia por quê. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que cultivar mesmo no dia a dia. E essa parte, eu acho que do ditado, eu falo mais, por exemplo, você como músico de orquestra ganha uma reação totalmente diferente quando você tem um ditado muito bom. Porque você tá ouvindo o que o boé tá tocando, você sabe exatamente quais são as notas, quais são as durações, como acompanhar, né? Porque o que um bom regente faz? Um bom regente não marca tempo, ele induz certas ações, né? Quando o regente tem que segurar, amarrar a orquestra na mão, não dá pra fazer muita coisa. Então, eu acho que... E também na vivência da música popular, eu gosto muito de ter contato com as tradições, por exemplo, aqui do Nordeste. Tradição de música de rabeca, tradições aí centenárias, de coisas que nem escritas estão. E que, às vezes, a minha impressão, se eu for ler isso no papel pra depois tentar tocar, eu já toco meio adulterado o negócio. Não sei se você concorda comigo. Tipo, pô, é que o negócio é tão direto, né? Às vezes, essa forma de fazer música é uma forma... Que nem na música popular, você tem grandes autores, compositores, musicistas, que não saberiam ler a partitura, né? Agora, o solfege deles é perfeito. E o ditado também. Eles saem tocando... Passam um avião ali no alto, e eles já saem tocando isso no violão, entendeu? É uma coisa... E agora, se você for escrever a partitura disso primeiro, fica meio esquisito. Porque vira um arremedo, né? Igual você falou, centenário, e a transmissão disso aí foi boca a boca. Pai, filho, comunidade, tudo, né? Imagino que muito pouco no suporte, no papel e transformada em partitura, já se perde bastante, né? Já entra bastante ruído na informação. Perde demais, e a gente deixa de conhecer um universo, porque quando a gente só consegue tocar com partitura, você perde um universo imenso da música, né? Quer ver uma coisa que os alunos estão assistindo, uma coisa bacana, que a gente não faz na música clássica, é tirar, tirar a música. O pessoal da música popular fala isso direto. Eu vou, aluno de guitarra, vou tirar o solo do Jimi Hendrix. E eu aprendi muito assim, por exemplo, eu vou tentar tocar essa melodia que eu estou ouvindo, que eu gosto, sem uma partitura. E você vai aprendendo enquanto você erra, na verdade, né? Eu achei que era tal nota, não era, tal intervalo, não era. Eu até, depois vou te mandar uma gravação, me mandaram uma gravação do Iberê Gomes Grosso, grande, do nosso elista brasileiro, do início do século XX, né? Com Radamés em Atali, tocando uma peça de um compositor daqui do Rio Grande do Norte, chamado Felinto Lúcio. E o Felinto Lúcio, ele era agricultor em Carnaúba dos Dantas, que eu vou mostrar aqui para o pessoal saber, ó. Natal está aqui, né? Aham. Carnaúba dos Dantas. Olha só. Longe. Longe pra caramba. E o Felinto Lúcio, ele era agricultor e tinha essa coisa espontânea com a música. Escreveu, tem uma obra imensa para a banda, porque era a vivência musical ali, né? E só que ele escrevia música religiosa, tem até uma declaração do Papa João Paulo II sobre a música religiosa dele, muito bonita. E eu recebi uma gravaçãozinha do Iberê, tocando o Cunhata ali. Tem um colega meu aqui, violonista, Sérgio Farias, que é um grande, grande músico, estudou na França, contraponto, análise, não sei o que lá, mas é um grande compositor de música popular também. Aí eu mandei para ele a gravação, eu falei, Sérgio, vamos tocar essa música aí do Felinto? Foi na hora, assim. Ele sentou, ouviu uma vez, tirou. E eu também não tinha partitura, tirei de ouvido. O que o Iberê estava tocando. E aquela combinação, agora até a gravação ficou pronta, a profissional ficou... Eu acho que se eu tivesse passado para uma partitura, eu isso teria estragado. Ou se tivesse uma versão de violão antes, entendeu? Porque... Mas a gente, na música clássica, muitas vezes não faz isso, né? A gente esquece o porquê que a gente toca. A gente toca porque é legal tocar. E se eu gosto de uma música, eu vou e, entre parênteses, tiro ela, né? Não, pô, eu não vou fazer só os estudos exatamente do cello. E que... Eu era... Rapaz, eu era abusado demais quando eu era adolescente, tinha 12, 13 anos. Nem sabia o que significava os conselhos de cello, né? Ia tentando tocar de ouvido, assim. Aí meu professor ficava meio doido. O Fernando Bru, foi meu primeiro professor, é um entrevista maravilhoso da OSB, concertino da OSB até hoje. E... A família dele, assim, tem muita... Uma atividade muito grande na Argentina. Eles são fundadores lá da Camerata Barilote. Legal. Eles são muito bacanas. E o Fernando foi o melhor professor que eu pude ter como iniciante porque ele me fez amar o cello. Eu não tinha certeza se eu queria estudar cello. Estudei cello porque minha prima tinha uma escola de Suzuki no Rio, que tem até hoje, é excelente. E ela falou, ah, tem aula de cello. Eu falei, ah, vou experimentar. E... Eu acho que na época, estou falando de 92, 93, o Suzuki ainda era novidade aqui no Brasil. Tinha Shinobu em Campinas que fazia. Tinha algumas... Talvez em Curitiba tinha algumas coisas também, mas era bem pouquinho, né? Mas o Fernando, ele me fez... para eu me apaixonar pelo cello. E às vezes ele ficava doido, coitado, porque era eu e o Saulo. O Saulo hoje é professor em Louisville, nos Estados Unidos. E a gente começou junto, na mesma aula, no mesmo dia, e fez aula em grupo durante um ano, ou dois, sei lá. E a nossa diversão era ir um para a casa do outro de tarde, ficar ouvindo os concertos e tentar tocar uma nota ou outra ali, né? Aí o Fernando tinha que dizer assim, não, não, calma aí. Você vai estragar, em vez de... Mas eu acho que esse ímpeto é importante para o aluno, né? Aquela... Essa vontade de querer tocar e querer fazer e tirar de ouvido e tudo mais. Então, às vezes, a impressão que eu tenho, e a gente tem que repensar a nossa prática, né, Eduardo, o tempo todo. Tiveram coisas... Você trouxe os alunos para a gente também, né? Para a gente também, como professor, como profissional. E assim, muito facilmente, né? Você entra naquela turbulência do dia a dia, chefe, patrão, cumprir programação, e você acaba entrando numa espiral, assim, que a última coisa que você lembra, ou pelo menos acontece de vez em quando, é o porquê que eu estou fazendo isso, né? Não é só para pagar minhas contas no fim do mês. Exatamente, porque se fosse para pagar a conta, teriam opções melhores, né? É, como diz o Fabio Mequetti, que não conheço nenhum músico que escolheu essa profissão pelo retorno financeiro. Pois é. Teriam outras formas mais tranquilas. Mas eu acho que esse repensar é bem interessante dos processos. A gente espalhou muito os projetos de música pelo Brasil nos últimos anos, né? Eu acho que o país todo está muito pulsante, assim, com gente estudando, e a gente tem que pensar até um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, do que a gente faz com esse pessoal todo. Porque, assim, eu sou da área de economia, mas é um desperdício de recursos humanos você treinar uma pessoa 10 anos como violinista, chegar num nível de proficiência muito alto, para ter que arranjar um outro tipo de emprego. Então, a gente, claro, a gente está vivendo um momento de ataque em cima até mesmo das instituições públicas solidificadas, né? Que mantém a arte, mas, sim, a gente tem que continuar justificando nossa atuação nelas, como músicos, mas achar outras alternativas também. Mas, aí, puxando da sua pergunta, eu acho que foi com 16 ou 17 anos, meus pais mudaram para São Paulo, e eu estava morando no Rio e tocando no Rio Tchalan Samba. E minha avó tinha uma casinha em Ipanema, acho que era uma das últimas, assim, a casa antiga, só tinha prédio lá, e tinha um quartinho que a entrada era separada. Imagina eu com 16 anos, que eu ia sair do Rio com um grupo desse, com minha avó morando em Ipanema, para ir para outro lugar. Não ia, né? Aí, meus pais toparam a ideia de eu ficar lá, morei com minha avó, que, aliás, foi uma experiência incrível. Aliás, uma experiência que acho que me deu muito uma perspectiva de como é a vida das pessoas idosas. Que, por exemplo, a gente fala muito sobre começar cedo e começar tarde no Tchelo, mas, poxa, e a pessoa que quer começar com 60, 70, acho fantástico. Tem vários casos aí, a gente pensa no Tchelo, acho que a gente já chegou numa fase da história que a gente não pode pensar no Tchelo só como para aqueles dois ou três que vão ser o Yo-Yo Ma e o resto tudo é inferior a isso, né? O Yo-Yo Ma é uma senhora de 85 anos que resolveu pegar o Tchelo pela primeira vez, tem o mesmo valor. O instrumento, na vida deles, tem a mesma função. E uma coisa não é superior à outra, é diferente só, né? Bom, enfim, aí eu fiquei no Rio e num concerto que eu tinha lançado em São Paulo, eu fiquei alguns dias a mais com meus pais e sentei no voo do lado de uma senhora que estava com uma filhinha, dois garotos que tinham acabado de adotar no Brasil e o marido. Aí ela falou, eu ouvi o concerto de vocês no Teatro Municipal, no Grupo de Tchelo, eu sou violoncerista também e sou a diretora de uma escola de música de verão nos Estados Unidos. Você quer ir lá? Olha só. Eu falei, quero. Aí ela falou assim, você só tem que arranjar a passagem, o resto tudo está chegando lá, você não vai ter despesa. Aí meus pais conseguiram a passagem na época, fui para lá e essa senhora, que era uma professora de Tchelo espetacular, chamada Nancy Bidlack, inclusive já é falecida, ela tinha estudado com Greenhouse, com Shapiro, foi a primeira vez que ouviu falar de certas ideias sobre a anatomia do corpo tocando, a funcionalidade do corpo, que tiveram uma importância muito grande para mim. E depois desse curso, ela me levou para fazer as provas em Nova York. Ou seja, se eu não tivesse pegado aquele avião naquele dia, eu vou te dizer até que, como muitos alunos podem se sentir, eu era um aluno de 17 anos, entrando em transição para a faculdade, que não estava necessariamente muito empolgado em seguir a carreira de música nua. Estava já pensando em outras opções. porque o cenário que eu via na minha volta não era um cenário muito empolgador. Isso foi antes daquela grande mudança da USESP, salarial, que impactou... Foi em 97, né? Em 97. Isso daí eu devo estar falando de 93, 94. E eu via os meus professores, assim, tendo que trabalhar manhã, tarde, noite e madrugada, muitas vezes, para conseguir sobreviver. Não é viver bem, não. Então, isso dava um certo desgaste, né? Bom, aí fui para os Estados Unidos, eu estudei primeiro com o Harvey Shapiro, que é o som mais lindo de Tiago, que eu já vi na minha frente. Nada Nunca se comparou, nem vai comparar com aquilo. E com a Judith Alton, que foi uma assistente do Rose, que foi uma pessoa importantíssima, que me apresentou para o Grutz Marker, volume 2, que eu amo tanto. E insistia muito em duas coisas no arco, e que eu guardo bastante, que é o estudo do Colet, Colet, que é o movimento dos dedos, né? E essa abertura do antebraço, que é uma coisa que no cello a gente tem que batalhar tanto, né? Porque o cello tende a fazer movimentos com o braço completo. E que eu sei que na sua formação também, via Matias, você teve muito dessas coisas. Uma das coisas que ele enfatiza, inclusive, né? Eu observei isso muito lá em Minas. E depois o Joe Krosnick, que é uma pessoa iluminada, e me ensinou, por exemplo, sobre Jorge Amado, na minha primeira aula do mestrado, falou assim, pô, eu adoro o Jorge Amado, você já leu o livro Cacau? Eu falei, pô, eu só vi as novelas da Globo, né? Do Jorge Amado. Aí eu tive que ler, né? E o Krosnick, a minha turma da ECA, era uma turma hiper empolgante, porque era Mark Kossauer, Alissa Weilerstein, Sue Bay, Wendy Law, Theo Harvey, que hoje é o primeiro chelo em Dallas, eu acho. A turma do Parisot, daquela época, tinha Wolfgang Schmidt, Tânia Heldo, a peça de Cleveland. Então, era uma... Pô, foi um privilégio passar aqueles anos ali do mestrado com o Joe, e... Ele era... Você imagina como uma pessoa dá aula pra uma turma dessa, né? Claro que ele era um monstro, mas... Não é fácil. Sei lá, eu me lembro que na época ali, você tava gravando Elgar com a Filamônica de Berlim, com o Baremboa e Regeno. Não é fácil você dar aula pra uma turma dessa, e todos nós tínhamos a verdadeira veneração por ele e temos até hoje. Assim, e ele soube criar uma coisa, que depois eu me espelhei muito pra minha classe, que é um sentimento de comunidade. É... Ele sabia, assim, incentivar muitos diálogos internos, as aulas eram coletivas, todo mundo assistia, é... Não obrigatoriamente, mas era difícil ter uma aula minha que não tivesse dois ou três desses assistindo. Aham. Legal. Então, eu acho que isso daí foi... Na nossa formação, porque, sei lá, do dia pra noite, você passa num concurso e vira professor universitário, né? E você não... Não é que você passa por um treinamento pra isso. Você, no início, basicamente, replica as experiências que você viveu e que você acha que foram de sucesso, né? Depois, você vai refletindo, tendo ideias novas. mas esse período lá foi simplesmente mágico. Eu voltei pro Brasil porque o Márcio Malar falou assim... Márcio Malar que... Aliás, quem puder, eu fiz uma live com ele, assista, porque é genial. Ele... Não tem como você não se apaixonar pelo Márcio. Ele é uma... é um personagem do meio musical brasileiro e tocou desde lá de trás com quem você puder sonhar e imaginar e foi o primeiro teatro do SB nos tempos áureos durante 42 anos. Não é brincadeira, né? Você primeiro teatro de uma péssima. Por mais de quatro décadas. E não ficou careca, né? Tem um tucatão lindo ainda, né? Eu tenho... Estou quase completando minha primeira década e ainda bem que a câmera não pega aqui atrás. É, ele... Ele virou pra mim e falou assim... Fábio, olha só, eu estou... A gente está... Estou precisando de outro primeiro teatro do SB. Vai abrir um concurso. Eu queria que você cogitasse fazer a prova porque, caso você passe, a gente vai começar um projeto na Rocinha. Projeto social. O projeto social do Márcio era uma maravilha. Tinha música, Aikido, matemática. Não era só música, não. Ele estava pensando no aluno como um todo. Legal. Olha que legal. Inclusive, era muito inspirado num projeto que ele estudou aí em Belo Horizonte, que era a Escola da Polícia. Tanto ele como o Otton estudaram aí, tem vários outros, músicos que saíram de Minas que saíram desse projeto da... Não sei direito como é que era, se era a Orquestra da Polícia Militar ou se era a Escola da Polícia. Eu não sei dizer. Vários músicos profissionais brasileiros vieram desse projeto aí de Minas. e, bom, no final, passei na prova. Aí, quando eu cheguei no Rio, foi importantíssimo, porque eu tive, por 26 anos, oportunidade de ser primeiro tchela numa grande orquestra, né? E era um naipe já bem... de pessoas, assim, bem vividas dentro da orquestra. Então, eu tive que rebolar para aprender como falar, como sugerir. Mas a Orquestra Sinfônica Brasileira era uma orquestra fenomenal naquela época. Uma orquestra temperamental, cheia de personalidade, que podia tocar concertos deslumbrantes e concertos péssimos. Dependia de muita coisa, dependia de se a orquestra gostava do maestro, se o Flamengo tinha ganhado, se... Era uma orquestra temperamental e eu sinto muito falta da USB daquela época. E que ano que nós estamos falando mais ou menos aqui? A gente já está nos anos 2000. 2000, 2001, por aí. Mas eu me lembro, por exemplo, o Noel Devos devia ter uns 60 e tantos, ele estava no auge ainda, apesar da idade, né? No fagote, botelho, eu me lembro que às vezes, assim, às vezes três notas que Devos tocava num concerto já valia a pena o concerto inteiro. Tinha... Então, era... Agora, realmente, quando o pessoal não estava afim, isso era bem óbvio. Se alguém chegasse com uma postura muito arrogante, aí era um problema. eu me lembro que a volta do intervalo às vezes durava 45 minutos, se o pessoal não gostasse de mais confinado. Ficava seu João, coitado. Seu João era o inspetor da gente, ele era muito bem-humorado, era uma figura maravilhosa, muito querida mesmo. Aí, já dava 35 minutos de intervalo que era para durar 20, estava todo mundo na padaria ainda, comendo aquele frango de televisão de cachorro, sabe? 10 horas da manhã. Existia um certo folclore ali, mas, olha, imagina, eu tive a oportunidade de tocar o bis do concerto da Maria João Pires com ela no Teatro Municipal Lotado, e no meu primeiro concerto, que quem fez isso foi, inclusive, a Rosana Martins, que acabou de falecer. Rosana, pouca gente sabe, mas ela era uma superestrela do piano até os 15, 16 anos, e depois decidiu fazer outras coisas com a música, tipo ser produtora, mas, assim, o Rubinstein admirava muito ela, tem fotos dela de concurso, ela e Nelson Freire na Europa, ela foi muito amiga do Nelson Freire, inclusive até o fim, uma pessoa bastante próxima. E a Rosana, isso eu falo, porque muitas vezes quando você vai estudar fora, você volta para o Brasil, e você precisa de pessoas que impulsionem sua carreira, porque muitas das portas vão estar fechadas, ou melhor, acorrentadas, porque existe um certo protecionismo, existe um modo desoperante de quem já está, né? E a Rosana teve essa ideia genial de, poxa, era amiga de infância da Maria João, falou, Maria João, você não tocaria o bis com o Fábio, o primeiro concerto dele com o primeiro cello, pensei, imagina, o que não foi aquilo para a minha vida, né? Logo depois, eu me lembro de ter tocado solo do concerto Dois de Pramas, se não me engano, foi com a Naldo Cohen, aquele, lembro de ter tocado aquele concerto de Tchaikovsky, não o famoso, o outro, que acho que é o dois, né? Que tem o trio no segundo movimento, com a Lilia Silberstein, foi incrível, com a Ana Maria tocando no violino, então foi um ano de grandes experiências, só que aí a gente se revoltou lá com o maestro da época, vários chefes de Nike pediram demissão ao mesmo tempo, ele acabou caindo, isso era uma época no Brasil que emprego em universidade era impossível, não existia, a gente está voltando um pouco para essa realidade, né, da escassez dos concursos públicos, tinha menos universidade também de música, quer dizer, universidade e escolas de música, com a sequência. Verdade, verdade, eram várias, e às vezes tinha, mas eram departamentos pequenininhos, né, essa expansão veio depois do meu doutorado, assim, que você viu várias vagas abrindo e que foram importantíssimas, porque hoje, pensa aí, um aluno de cello no Ceará está atendido pela Dora, no Pará está atendido pelo Christian, pela Kaline, pelo Áureo e por outros professores, João Pessoa, tem Felipe, tem Cris dando aula, aí no Belo Horizonte tem vocês, seus colegas da UENG, tem a Elidia, tem a UBERLANDIA, tem a BEL, ou seja, eu acho que teve essa expansão, né, muito grande, na época não, na época não tinha nem esperança disso, então meu mestrado, ele ficou guardadinho ali no, o diploma guardadinho, eu tinha vindo com o mestrado já da Júlia, mas tinha uma vaga aberta no ZESP, eu acabei indo pra lá, passei sete meses lá, acho que foi sete meses, depois que fiz a prova, não lembro exatamente, foi por aí, mas quando eu já estava nos primeiros meses do ZESP, apesar de eu lembrar com muito carinho de alguns colegas, que foram muito bacanas, eu falo uma coisa assim, sem nenhum sentido negativo, mas sentia um pouco falta daquela personalidade do ZESP, os concertos nunca iam no extremo, eles são sempre bons, muito bons, mas às vezes eu sentia a falta do pessoal poder ser arrojado, poder errar, poder, porque você só faz coisas extraordinárias quando você, você tem a segurança de que se der errado, você está amparado, você tem que ser perfeito sempre, a coisa bate num teto e não passa. Engessa um pouquinho, querendo ou não, engessa. Acaba engessando. O ZESP era uma orquestra que tinha mais personalidade, quando você tocou, ela acaba adquirindo. Tinha, tinha muita personalidade, enfim, tem algumas histórias da ZESP que eram memoráveis, eu falo até, ele estava falando do Márcio Malar, por exemplo, uma coisa que ele fazia no SD que é impossível dele fazer no contexto das orquestras modernas brasileiras. Ele sempre chegava pontualmente, mas eram quatro minutos depois que o ensaio tinha começado. Era o horário dele, ele entrava com o violoncelo na cabeça, assim, me lembro, para cima, conversando com todo mundo, todo mundo feliz com a chegada de Márcio, era assim, o ensaio começava, todo mundo afinal. Mas quando o Márcio chegava, era um momento novo, entendeu? Mas, enfim, apesar de coisas boas terem acontecido lá, eu comecei a dar aula no Bacarelli, e o Bacarelli era numa casinha na época pequena, não era nada da estrutura que tem hoje, Edilson e Edmilson batalhando muito lá para tentar, Edmilson, pai do Luiz Fernando, do Tchela, batalhando muito para conseguir patrocínios, mas eu acho que o Bacarelli, eu já ter dado aula no pre-colle da Julia, antes de vir, o Bacarelli foi minha grande escola, porque você só aprende a dar aula de Tchela fazendo, não tem jeito. Vou falar com um parênteses muito rápido, quando eu vim do Brasil, voltei da Alemanha, eu tinha um velocello e negociei ele, troquei, comprei um do Luiz Amorim na época, e aí tempos depois eu vejo um vídeo do Luiz Fernando, e olha, tinha uma mancha aqui, eu conheço esse velocello, era o meu velocello, tinha parado a mão, e aí eu pensei, poxa, como soava bem, que somzão que ele está tirando, que maravilha e tudo, aí depois, enfim, acho que ele trocou já de novo o instrumento, ele estava tocando no meu nome. Eu acho que ele está com o francês agora, né? É. Mas é legal quando você vê um instrumento que foi seu, na mão de alguém bacana, assim, né? É. É bem legal, mas lá eu aprendi a dar aula, sabe? Foi o meu laboratório, ainda bem que na primeira turma eu não destruí muita gente, porque a primeira turma é sempre complicada, né? Você não sabe direito o que fazer, apesar de você ter aprendido da teoria, enfim, tipo médico, né? Você vai para alguém que tem muita experiência, não alguém muito qualificado que está fazendo a primeira cirurgia da vida, né? Mas até, por exemplo, o Emerson Nazário, que é o primeiro tchelolá em Goiânia, foi dessa primeira turma, então, e outros mais, e foi meu ponto, mas depois que entrei no bacaré, eu senti que meu futuro no Brasil seria muito mais ligado a essa parte pedagógica, e que eu gostava muito, muito mesmo, e eu acabei saindo do OZESP, entrando no quarteto, Camargo e Arnielli, na época que estava muito ativo, e investindo nessa parte de aula e fui fazer o doutorado na Unicampo, porque eu sabia que meu futuro ia estar ligado a isso. O doutorado na Unicampo foi excelente, eu aprendi muito sobre filosofia da música com o Silvio Ferraz, que é um grande compositor, muito com... a minha som de biagem foi meu orientador, o violista, ele foi o cara que me encaminhou para a música contemporânea, eu tinha pouca experiência disso na época, ele falou, ó, ninguém está fazendo isso, pode ser um contato bom seu com os compositores de troca, de aprendizado, então, aí depois disso eu comecei a dar aula na UNB, e o Rodolfo Borges, que é primeiro de ir lá em Brasília, até hoje, estava nessa turma da UNB, e um dia eu conversei com ele, eu falei, olha, Rodolfo, São Paulo é muito bacana, mas se eu ficar no Brasil, acho que eu quero ir para o Nordeste, sabe, acho que é mais... alguma coisa me chamava para cá, mas duas semanas depois ele me mostra, eu abri o Prova na UFRN. Olha só, você manifestou isso antes, então, do concurso, antes de da realidade se apresentar para você, assim, antes da realidade. Eu não sabia disso, legal. Era uma vontade que eu já tinha, porque eu estava pensando, será que eu volto para os Estados Unidos, faço doutorado na Julia, sigo por lá, será que eu vou atrás de um emprego novo nos Estados Unidos, ou... Não, se eu for ficar no Brasil, acho que o Nordeste era um lugar que eu gostaria de ir, e vim parar bem aqui, né, no Rio Grande do Norte, no... Na ponta. No norte do Nordeste, a ponta. Será que tem a ver com a sua criação, pelo fato, eu não falo reducionista, assim, só pelo fato de ter praia também, mas é diferente, né, haja visto quem é mineiro aqui, a gente tem praia nenhuma, né, será que tem a ver, assim, o fato de ser carioca, algum estilo de vida, não sei. Tem, tem a ver, eu sempre sinto muita falta do mar, mas, eu não sei especificamente do mar, mas água na cidade, porque tem, por exemplo, em Nova York, eu não sentia tanto essa falta, porque o Rio Hudson é maravilhoso e grande, né, quase como se fosse uma... um mar, mas, eu não sei, tinha algum chamado, tanto que, quando eu vim fazer a prova da UFRN, eu não conhecia nada de Natal, e naquela minha ignorância, né, de quem vem do Rio, eu não sabia nem onde é que ficava Rio Grande do Norte direito, se era embaixo da Paraíba, se era em cima, fui olhar no mapa, né, e vim fazer a prova, estava acabando o doutorado, amei a cidade, já de cara, a Escola de Música do UFRN, ainda não era conhecida, mas em termos de estrutura física, já era excelente, fiquei bem surpreso com isso, porque era uma estrutura física bem melhor do que eu via nas outras universidades, e minha esposa topou, ela veio transferida pela Petrobras, era advogada da Petrobras, hoje em dia era professora da UFRN também, e construímos nossa vida aqui, e aí, as coincidências vieram, né, por quê? Eu comecei a ter mais contato com o Aldo Parizot, ele ficou muito interessado nesse movimento dos cellos aqui em Natal, porque é a cidade dele, e na minha cabeça, quando se fala de Aldo Parizot, é muito pouco dizer que ele é o relacionista brasileiro mais importante da história, porque, na verdade, ele é um dos músicos brasileiros, ele está no patamar de um Vila Lobos, de um... o que ele realizou em termos de carreira ainda é inigualável. e, assim, o estudo dele se deu aqui em Natal. Ele teve um tempo breve com o Iberê no Rio, que foi importante para ele, mas, assim, foram 10 anos de estudo com o padrasto dele aqui em Natal, e que o padrasto dele tinha sido aluno do Cerato, em Bolonha, que era o grande centro da Europa na época do violoncelo, né? Então, as coisas não acontecem por acaso, né? E, bom, essa coisa, hoje em dia tem muito gente que mente nos currículos aí, ministro de Estado e tudo mais, que estudou não sei aonde. Parizot foi catedrático da Yale há mais de 60 anos, pô, isso daí não é brincadeira, né? Faleceu há pouquíssimo tempo, né? Dois, três anos atrás? Isso, faleceu em 2008, com 100 anos. 2018, né? 2018, desculpa, 2018, exatamente dois anos, chegou a fazer um concerto aqui, Kayame até estava, o concerto dos 100 cellos, ele acompanhou isso, mas, olha, na Júlia eu não tinha muito contato com Parizot, porque eu estudava com o Shapiro, eu não podia trocar ideia com Parizot, era tipo, esses professores das antigas tinham uma outra cabeça, né? Não é que nem a nossa geração é mais assim, pô, eu viro pro aluno e falo, pô, vai fazer umas aulas com o Eduardo, que ele vai te ajudar nisso, nisso e naquilo, e aí quando você resolve o problema do meu aluno, eu dou graças a Deus, tô um chico bravo porque ele tá fazendo diferente, eu acho que a gente tem mais essa coisa da troca e curte isso, né? Não vê como uma coisa ruim. Esse pessoal não, enquanto você estava ali era até o final. Mas, enfim, depois que eu vim pra cá eu tive muita proximidade com ele e com o Ítalo, Babine, que pouca gente fala, mas é o meio-irmão do Aldo, tá vivo, com 94 anos, na minha visão, assim, é o som de violoncelo mais lindo que o Brasil já teve, o estilo dele era fantástico, você ouve o Ítalo tocando, parece que tá ouvindo uma mistura de casais, com o Jandron, com o Fourier, sei lá, tudo de bom, tá ali. O Ítalo seguiu mais uma carreira de orquestra, foi o primeiro cello em Detroit, também acho que 50 anos. Ele vive nos Estados Unidos também. Vive nos Estados Unidos. Ele aposentou, mora na Califórnia agora, tá planejando vir pra Natal de novo, já veio uma vez. Legal. Mas é um nome que tem que ser mais conhecido aqui, reverenciado, mas a gente não tem muita memória, né? A gente não... Eu só conheço, né, por você. Se você não tivesse, já mandou algum, eu me lembro, há uns anos atrás, gravações dele, mas, por exemplo, se não fosse você morando aí, propagando isso, não teria chegado ao ouvido, assim, é isso que você falou, né? Nossa memória é curta. Quando a gente tem, ela é curta. Demais. Demais. E mesmo quando eu penso em Minas, quantas tradições, quantas histórias do meio musical e gente que foi importante, que, sei lá, quer ver uma pessoa que você teve contato com as Jorobranco, que foi importantíssima pro Brasil e nem se fala mais é o Kubala, né? A geração mais nova desconhece ele, mas isso é um processo brasileiro. que é um processo de apagar o passado, né? Mas, enfim, eu acho que o Aldo é um exemplo muito grande, não só pra quem é do Rio Grande do Norte, mas do Brasil. Porque uma pessoa sai de uma vila, que Natal era uma vila quando ele morava aqui, de menos de 20 mil habitantes. E ser solista da filamônica de Berlim, de Viena, Nova Iorque, Chicago, Boston, professor em Yale, professor de nomes, assim, absurdos, né? Quando você pensa, assim, só os ex-alunos dele, a quantidade de primeiros prêmios em Tchaikovsky que os ex-alunos dele têm, estou falando aluno de aluno, é uma coisa meio absurda, né? E esses ex-alunos dele, que são grandes professores, veem ele como exemplo, tipo Kirchbaum, por exemplo, né? Kirchbaum vê o Parisot como um grande modelo dele como professor. Ou mesmo o Carter Hebrey, ou o John Wang também, que foi feito integralmente pelo Parisot. Então, eu acho que é uma uma história bem fantástica. Uma história bem fantástica de o que que um professor pode fazer. Porque se o padrasto dele não tivesse vindo para Natal, não tinha Parisot, não tinha Ítalo Babine, não tinha Mário Tavares, não tinha Joarim Johnson, não tinha o Valdemar de Almeida Júnior, que é alguém que eu não consegui contato ainda, mas que foi um professor importante para o professor Matias em São Paulo. mas ele está meio sumido do Brasil, assim, ninguém tem mais laços com ele. Mas, poxa, esse cara, o Tomás Babine, fez uma revolução, né, e que, no meu ver, ainda não foi replicado em lugar nenhum da América Latina. Porque uma coisa é você ter alunos bons, outra coisa é você ter o Parisot, o Ítalo Babine, é uma... E quando é um, você ainda fala, não, foi acidente. Você põe muito na conta do aluno, né? Não, o aluno venceu, muito mérito do aluno e... Exatamente, é tipo o Guga com aquele técnico dele, né? Laripassos. Laripassos. Exatamente. Não, é porque era o Guga, ia ser... Aí o Guga mudou de técnico e ficou ruim, né? Teve que voltar para o Laripassos. Mas aí, o que eu queria puxar um assunto agora, eu estou... Eu sei que você está vendo o chat, mas eu estou vendo aqui também, para ver se o pessoal tem perguntas e eu acho que era bacana essa troca. Aí eu queria falar que na pandemia, depois que eu tive o corona, eu fiquei muito revoltado com uma reportagem que teve na época, você vai lembrar que foram umas enfermeiras que foram agredidas em frente ao Palácio do Planalto, você lembra disso? Claro, claro que lembro. E eu fiquei pensando assim, pô, você ficar postando coisa em Facebook tem alcance limitado, né? Porque protesto em rede social é importante, mas não é talvez o que vai fazer alguma diferença. Eu fiquei pensando no pouco que eu podia fazer. Eu falei, uai, se eu estou com a imunidade, eu vou para os hospitais tocar, para as equipes de saúde. Que enquanto uns estão agredindo, eu vou oferecer música. mal sabia eu que aquilo ia mudar toda a minha concepção do que é ser violoncelista. Mas muito mesmo. E eu acho que é aí que fica os meus pensamentos para a nova geração. Eu queria ver como é que vocês interagem com isso. Porque vocês pensam assim, pô, estou estudando cello, estou estudando horas e horas por dia, mas as orquestras cada vez mais fecham os empregos, cada vez menos oportunidade de ensino, porque os concursos públicos estão caindo. Mas, no entanto, uma coisa que a gente esquece é o poder que o cello tem quando você simplesmente abre na frente das pessoas. E que, às vezes, é difícil você sentir isso numa sala de concerto. Pode acontecer. O Fred não virou violoncelista profissional porque viu um concerto da Fila Harmônica. Eu não sei também como é que foi o seu caso com o cello, a primeira vez que você ouviu e que te fez ter vontade de tocar. É muito engraçado isso, como é que a gente esquece, sendo violoncelista, essa magia, a gente já não tem mais a dimensão dela. Porque já foi há 20, quer dizer, no meu caso, há 20 anos atrás, um pouquinho mais. O seu mais, 25, 30, não sei. Exatamente. A gente esquece do maior poder que o cello tem, que é você... Isso daí não pode ser pelo Instagram, não pode ser pelo Facebook. E na sala de concerto acontece, mas eu acho que é mais poderoso ainda quando você vai até as pessoas e elas não estão esperando aquilo. E aí você vê o poder que o bar tem ainda, 250 anos depois de você virar um grupo de 30 pessoas que estão ali estressadas no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de equipe de saúde, a gente não está falando só de médico e enfermeiro. Tem a senhora que vai entrar num quarto totalmente infectado por corona e que depois vai ter que voltar para a casa dela cheia de gente. Tem a pessoa que trabalha no laboratório, tem a pessoa que trabalha recolhendo lixo e naquele momento todo mundo está ali democraticamente ouvindo o cello. E aí você como instrumentista, a gente, claro, sempre busca para ser o melhor possível. A gente até trava muitas vezes durante a carreira. Pensa assim, porra, não está perfeito o suficiente, é melhor não tocar. Não vou me expor. E aí, quando você está tocando num hospital com uma máscara, que tocar de máscara é horrível, acho que você na fila armônica você já tocou de máscara, não foi? Um problema que você fez. Com esse nariz enorme meu aqui, tem uma tenda que eu quase, pelo simbolismo do respeito, eu deixei ela aqui. Mas semana passada a gente fez o Septeto de Beethoven, que para mim é uma das óbvias. adoro, mas acho bem ingrato no sentido de muito sacrifício e pouca glória. Não da glória, assim, o eu, mas você está espremido entre fagote, trompa e contrabaixo, o registro, enfim. A fila armônica nos deu uma máscara muito grossa, eu já não estava aguentando no conceito, o nariz desse tamanho, imagina, eu só não arranquei porque estava sendo filmado e tem esse simbolismo do respeito ao outro com a máscara, mas estava, é muito complicado, achei bem pesado tocar com a máscara. É isso mesmo, e no hospital às vezes você está tocando com a máscara e tem alguém passando uma maca atrás, né? Tossindo, assim, né? É, é uma coisa que você, se seu dó sustenido sair um pouco baixo, não vai ser o fim do mundo, porque no conceito seu dó sustenido sai meio baixo e você fica deprimido por três semanas, entendeu? e não que isso não seja importante, é, e a gente sempre vai buscar o melhor possível, mas essas apresentações têm me ensinado o que que é, qual é o poder da música, qual o poder do cello, e eu me lembro que eu fui tocar num hotel que no início da pandemia os profissionais estavam ficando lá, profissionais tipo enfermeiras, que o pessoal não estava podendo voltar para casa para não transmitir para a mãe idosa, para, e aí uma enfermeira falou para mim assim, olha, eu estou morando aqui há dois meses, essa foi a primeira vez que eu arrumei meu cabelo, porque eu saía daqui e ia para o hospital, chegava do hospital para cá, jantava e dormia, e estava nessa rotina já há dois meses, então foi, eu arrumei meu cabelo para descer aqui na área aberta do hotel e eu toquei na área aberta, era dia de super lua aqui em Natal, um cenário fantástico, o mar na frente, a super lua em cima e a acústica estava perfeita, não, não estava, isso não fez a menor diferença, e aí aconteceu uma coisa estranha porque eu comecei a pensar assim, pô, quero estudar, porque na pandemia acho que muita gente passou por isso, que a falta de vontade de estudar em certos momentos foi grande, porque os objetivos a curto prazo não estavam lá e aí começou a me dar um objetivo assim, pô, eu vou tocar no hospital, eu quero tocar bem, quero fazer o meu melhor, eu fico com mais vontade de tocar bem nos hospitais do que na sala de concerto, cara, e aí? É uma reflexão que eu faço, assim, que eu tenho passado inclusive para os meus alunos e meus colegas, porque isso daí pode abrir vários campos, né? Tá, eu não tenho, vamos supor, não tenho orquestra para a pessoa tocar, mas a pessoa é capaz de chegar numa escola e fazer uma super interação com os alunos, porque eu também sou meio desconfiado do modelo concerto didático, às vezes, na minha época de OSB, eu me lembro que foi um mestre convidado para fazer um concerto didático, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu fosse um dessas crianças, eu nunca mais voltaria numa sala de concerto. Sei exatamente como é. Embora eu não possa desenvolver esse assunto aqui. Então, você fica pensando assim, porra, isso era para atrair as crianças ou para espantar de vez, né? É. E aí também. Eu já vi maestro virando para trás e fazendo assim, meu Deus do céu. Eu me senti a gente parece que esqueceu o porquê que a gente está aqui. Exatamente. E a criança, exatamente quando ela fica feliz, ela se manifesta. Uma das coisas mais bonitas que aconteceu comigo foi num hospital pediátrico quando a menina começou a pedir para tocar as músicas da igreja dela, que eu não sabia. Aí, de ouvido, eu fui meio que tocando junto com ela e depois ela me falou que o sonho dela era ser cantora e hoje em dia até tem um grupo que apoia bastante essa menina. Mas, sei lá, se eu fosse ter uma visão muito tacanha do que é a música, primeiro que eu nem teria ido nessa aula do hospital para tocar bar. Depois que eu tinha acabado o bar, eu não ia tocar a música da igreja dela porque eu não sabia iria errar, enfim. Mas eu fico pensando quantas oportunidades a nova geração não vai ter se ela começar a vir por outros ângulos, as possibilidades da música. E o mercado está aí, as pessoas amam a música ainda e para mim foi uma redescoberta. É uma redescoberta importantíssima. Aí eu fiquei pensando assim, eu moro no meu condomínio há 12 anos. Eu nunca tinha tocado cello na frente dos meus vizinhos. Aí teve um vizinho meu novo que foi fazer aniversário e ele virou para mim e falou assim, pô, estou com vergonha de pedir isso, mas você podia fazer um som para a gente? Tocar Raul aí para a gente? Tocar um Raul. Normalmente eu ia falar, não, pô, não é o ambiente, não é... Aí eu levei o cello lá, fiz um som, foi legal, toquei bar, toquei Duport, toquei Lugo Santos, toquei... coisas que eles iam pedindo aí, atentando. Legal. Mas para aquelas pessoas que viram o cello na frente, eu acho que é meio que uma conexão que você fica para sempre. E aí eu puxo lá para trás, quando o Yo-Yo Ma começou a fazer esse tipo de coisa, a conversa no meio musical era assim, Yo-Yo Ma está se vendendo. Cacheseiro. Cacheseiro, quer fazer dinheiro, quer não sei o quê. Mas não, eu acho que ele já estava com uma visão bastante à frente do tempo dele em que a música não vai sobreviver se não for por isso. Porque a gente sabe que as pessoas que vão na sala de concerto são as mesmas sempre, né? E como é que a gente atinge esse outro público? Não é por ação necessariamente de marketing, também é, mas é mais por, sei lá, abrir a mágica que uma pessoa tem de ver um violino na frente, assim, a dois metros de distância pela primeira vez na vida. e num lugar que ela pode filmar, pode, porque na sala de concerto tem muitos rituais, né? Você não pode tossir, você não pode... Pô, eu fico desconfortável na sala de concerto? Às vezes você senta, eu que já sou pequenininho, assim, sento numa cadeira, a cadeira começa... Aí as pessoas do lado já começam assim, né? Aí você já... Eu tô lembrando do meu pai, há muitos anos atrás, quando eu estudava no CEPAR, levei ele, olha só, né? Levei ele pra assistir A Paixão Segundo São João. Depois de um dia de trabalho, ele trabalhava na Telemig, na época, acho que era ainda a Telemig, deve ter passado nove horas na frente do computador e fazendo um monte de coisa, e eu levei ele, vamos lá, pai, vamos assistir, eu estudo lá no CEPAR, no Palazan Sá, e eu me lembro que ele não deu, não deu, minha mãe foi também, e deu minutos, assim, e meu pai não aguentou. E eu lembro que a gente, como aluno, quando vi que o camarote do governador estava vazio, no Palazan Sá, você tem aquele setor 1, setor 2, o balcão, e dois camarotes avançados. A gente podia meio que, entre aspas, invadir ele. E aí eu sentei lá, como todo assim, ah, você dá meu pai, minha mãe e eu no camarote do governador, meu pai, com cinco minutos, encostou a cabeça assim, pra trás, e minha mãe, acho que teve que cutucar ele, que se deixasse... E ia vir aquela... Cara, aquele solo de trombone agarrado. Eu já sou da opinião que se a pessoa não estiver roncando muito alto, deixa dormir, pô, não tem problema. Eu ouvi falar, eu faz tempo que eu, bom, eu vou nos teatros aí, brasileiros, mais durante o festival de Campos de Jordão, ou sei lá, quando eu estou no Sudeste, mas eu ouvi falar que tem até uma prática agora nos grandes teatros, que se a pessoa tirar o celular no meio do concerto, joga um raio laser em cima, não, acho que é no Teatro Municipal de São Paulo, estão fazendo isso agora, se a pessoa puxar o celular pra não correr o risco de filmar, entendeu? Se a pessoa puxar assim, vem feixes de laser em cima da pessoa, se fosse comigo, eu nunca mais voltava, eu acho que isso aí ia abandonar. Eu não tinha ver falar dessa. É, porque, olha só, se a pessoa quiser filmar, tudo bem, desde que ela não divulgue. Apesar de eu achar que ninguém vai ficar rico com dois minutos de filmagem no YouTube de música clássica, né? A qualidade vai ficar... É. Assim, mesmo que você venda comercialmente aquilo, ninguém vai ficar rico com aquilo, mas, por exemplo, nos hospitais, eu sei que eu estou fazendo sucesso quando eu vejo 40 celulares assim. É. E eu peço para as pessoas me mandarem muitos dos vídeos, porque é, tipo assim, a visão delas daquele momento, né? E, então, isso, eu queria deixar esse pensamento aí para os jovens músicos, que é, a gente tem um campo enorme pela frente, a inteligência deles é muito maior do que a nossa, né? Para lidar com isso, porque ele já vem de outra realidade, você vai ver teu filho, já nasceu dentro da tela, ou seja, eles vêm com outros potenciais que a gente meio que luta para ter. E aí, eu queria falar um pouco sobre a pesquisa também, eu entrei nesse universo da pesquisa, mas depois que eu virei professor da UFRN, e sempre vi com uma certa desconfiança, porque eu venho da prática, né? só que depois que eu criei um grupo de pesquisa, comecei a produção científica, eu comecei a descobrir que o que eu fazia já era pesquisa, ou seja, aquelas discussões que eu tinha com o Mark, com a Alissa, com a Rayê, aquilo já era pesquisa, só não tinha esse nome. As coisas que eu era aficionado, que assim, a história do Márcio Malá, do Delclaro, como que eles foram estudar na Europa, do Matias, como é que ele foi cair na Alemanha naquela época, eu sempre fui interessado nisso, aquilo tudo era pesquisa, eu só não sabia o nome. E eu queria falar pro pessoal, a gente tá fazendo a pesquisa aqui, no grupo de pesquisa do Rio Grande do Norte, que não é nenhum grupo mais, já virou uma rede, porque são, acho que 18 pesquisadores, professores de universidade espalhados pelo Brasil, e uns 30 alunos das diversas universidades. A gente tá se preparando, se preocupando com as tais tecnologias digitais de comunicação e informação. Basicamente, isso que a gente tá fazendo agora. Como é que você dá aula à distância? A aula à distância, por quê? A aula à distância, se for pela plataforma, é simplesmente uma aula presencial ruim, né? Ela tem que ter muito mais do que isso. Então, a gente tá, e quando você tem 18 cabeças pensando isso, é muito legal, porque você amplia demais o espectro. Então, hoje em dia, por exemplo, a pessoa quer fazer mestrado na UFRN, aí a primeira coisa que eu já falo, pô, começa a acompanhar o grupo de pesquisa e ver como é que você pode se incorporar nessa filosofia. Eu outro dia fui dar uma aula pra minha turma aqui da UFRN, que um dos alunos tava com o celular pegando bem perto assim do cavalete, de baixo pra cima. eu achei, e aí aquilo me deu insights dele tocando que eu não teria normalmente. Eu falei assim, pô, numa aula, como é que eu ia ver assim? Só se eu não tivesse deitado no chão, né? Tem coisas negativas, mas tem coisas muito boas que podem sair disso, mas o que eu, esse processo a gente já tava vindo desde antes, porque eu tinha ido pros países nórdicos e visto que eles já estavam investindo isso pesado. Inclusive, com um sistema de baixíssima latência, eu fiz um ensaio com uma pessoa na França, acho que tava no Dinamarca. Real time, assim, tocando. Real time. O sistema chama Lola, é um sistema do Conservatório de Trieste. Lola. Não é caro pra universidade, porque você tem que ter um computador compatível com games. Ou seja, não é um negócio de outro planeta, e usa a internet dois, né? Mas você faz um ensaio como se fosse, cara, eu diria 70, 80% de um ensaio normal, se tiver o equipamento correto. E uma conexão de internet poderosa também. A gente tem que fazer o... Tem, mas tem que ser os sistemas que estão ligados às universidades. Então, aqui na UFRN, agora a gente tá com um projeto ambicioso no interior do estado, e vai... Porque às vezes a gente pensa assim, pô, o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, né? Essa cidade aqui, Luiz Gomes, na Tromba do Elefante, eles têm um orquê... É o sertão do Rio Grande do Norte, eles têm um orquê de cordas, maravilhosa. Olha só. Só que dá sete horas de carro daqui pra lá. As distâncias em Minas, por exemplo, são muito maiores, você vai pra Diamantina... Você vai pra Diamantina... Eu tava pensando na mesma coisa, Fábio, Minas, se eu não me engano, são mais de 800 municípios. 800 municípios. E, né, assim, por mais que a gente tenha... Tem muitos conservatórios, assim, tem muita banda, tem muito conservatório, mas até uma aplicação prática, assim, eu tenho... Quatro dos meus alunos de extensão não moram em Belo Horizonte. Itaúna, Ouro Branco, Betim, que é bem perto, e é uma ferramenta a mais, né, porque o deslocamento toda semana na estrada, você pegar duas horas de estrada, é perigoso, é dispendioso e tudo mais, então, por esse lado, eu acho super legal, assim, que essas... né, por vias ruins, mas que a gente evolua essas ferramentas, ou seja, forçado, seja obrigado a evoluir e ter um uso melhor disso. Exatamente. Eu acho que nada substitui o presencial. Então, por exemplo, eu tive aula com o Matias no curso de Curitiba em 1991, sei lá, depois reencontrei com ele no festival de Ouro Branco como professor e existe uma coisa da energia da aula que é muito presencial, ou seja, em 1991, só de eu entrar na sala com o Matias eu achava que eu já estava tocando melhor. E toda vez que eu me encontro pessoalmente com ele, parece que eu estou tocando melhor depois, pô, sem nem a gente conversar sobre o Tchela, existe uma coisa de energia que é bem forte, mas o virtual dá acesso a coisas que seriam impossíveis, e é claro, às vezes você pode pegar teus alunos que estão a oito horas de Belo Horizonte, esse curso agora que a gente ofereceu o primeiro curso piloto de Tchela, a gente ofereceu só para pessoas que não tinham acompanhamento de professor regular. Ele agora vai ser oferecido para países lusófilos, para Moçambique, para Angola, São lugares de acervos difíceis, mas vamos supor, se você tem um curso desse de extensão na UENG, o aluno, às vezes, de Diamantina, precisa vir para Belo Horizonte a cada três meses. É uma coisa bem diferente de pegar um ônibus de Diamantina para Belo Horizonte toda semana, que seria inviável, seria... Tem gente que faz, que faz de tudo para estudar, mas... Tem alunos de Diamantina aqui na academia agora, não sei dizer se a pessoa está na sala aqui, são quatro, na verdade, que fazem uma seclésia e tudo, agora, se eu não me engano, eu posso falar uma bobagem enorme, eu tenho uma tia, inclusive, que foi diretora da UENG, que trabalhou no conservatório em Diamantina, mas se eu não me engano, não tem curso superior de música, né? Diamantina é uma cidade grande, super importante do ponto de vista musical, cultural, artístico, de maneira geral, mas que interessante isso que você está falando. É, eu acho que, aí, por exemplo, essa coisa do grupo de pesquisa, né, Eduardo, a gente fez o primeiro curso de Tchelo, a gente aprendeu um monte com ele, tem muita coisa que a gente não vai manter igual, porque você tem o feedback dos alunos, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que funcionou para um nível, não funcionou para o outro, mas, por exemplo, alguém que queira entrar num grupo de pesquisa aqui do FRN, e queira fazer uma pesquisa depois de mestrado ou doutorado em outro lugar, uma das dicas que eu já vou dar, esse assunto dos ângulos de filmagem para aula à distância, é um assunto quente, porque é uma coisa que não tem nada escrito sobre isso, nada produzido, assim, e, basicamente, a gente encarou na pandemia, ah, vamos ligar aí o computador e vamos embora, né, a gente foi tateando, a gente está aprendendo agora, eu acho que hoje em dia eu dou aula muito melhor à distância do que eu dava no início da pandemia, mas, eu acho que, isso que eu queria também expor para o pessoal, que é um grupo de pesquisa, que às vezes a gente vê com uma certa reserva, mas, pô, eu estou num grupo que tem um especialista dessa área, que é o Júlio, inclusive ele é de Minas, ele é, o ensino dele é contrabaixo elétrico, mas o doutorado dele é exatamente no ensino à distância de instrumentos, então, ele é um cara que pesquisou isso a vida toda, conhece as atividades, o que dá certo, o que dá errado, como que você mantém o pessoal envolvido, e aí o Rucker está fazendo no violino a Camila Meirelles da Viola, o Ayrton no contrabaixo, ou seja, vai ter um cursinho de cordas bem formatado e que passou pelo crivo da pesquisa, que não foi assim, ah, vou abrir aí o curso e vamos ver o que vai dar, né, então, isso me empolga bastante desse universo de pesquisa também, me empolga bastante a parte administrativa da universidade, isso eu aprendi com uma pianista baiana, que foi reitora em Caos Rui durante muitos anos, professora Fanny Solter, e, assim, foi uma pessoa que me ajudou também bastante no início da minha volta para o Brasil, mas eu tive algumas conversas com ela sobre esse viés administrativo dela, né, aliás, hoje em dia você chega lá em Caos Rui e tem aquele auditório lindo com o nome dela, né, um prédio com o nome dela. Eu não conheço o Caos Rui, olha que eu viajei bastante, assim, aquela descida, aquela estrada da costa, costa é ótimo, da margem oeste da Alemanha, eu devo, acho que ter conhecido tudo em volta, mas nunca fizemos. Menos Caos Rui. Menos Caos Rui. Muito esquisito isso, eu fiquei bebendo. Eu acho impressionante porque, assim, o que eu ouvi falar é que Caos Rui antes da Fanny era uma escola regional, simpática, mas não o que é hoje, né, que é uma escola altamente respeitada e, sei lá, o Ostertag no cello formou gerações e gerações de não-asselistas profissionais ali, que hoje são famosas na Alemanha e os outros instrumentos também, né, mas não era essa realidade. E aí tem o castelo, que é a escola principal e criaram um prédio anexo, que é uma sala de concerto daquelas deslumbrantes, aquelas, inclusive, móveis, sabe, que a cadeira sobe, desce, você pode, as coisas hip-modernas e tem o centro de música contemporânea ali, tem várias outras e leva o nome dela. e eu me lembro que eu estava reclamando de alguma coisa com ela um dia sobre o meio universitário, ela falou, você está reclamando por quê? Sei lá, porque é isso? Não, 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 acho que aquele foi um dos conceitos mais sábios que eu já ouvi, é tipo assim, os mecanismos estão aí, se eles não estão sendo usados da melhor forma possível, qual é a sua proposta? Porque só reclamar não leva muito lugar, não. Legal, que bacana isso que você está contando. E aí fui me aventurando na parte administrativa, na coordenação de relações internacionais, o convênio, por exemplo, com o Münster abrange a universidade toda, não só a escola de música, então tem alunos do direito que já foram lá para o Münster estudar. Teve lá da Alemanha que veio para cá, o de Calzui foi financiado, acho que tiveram oito alunos indo e voltando, e a Sibelius também tem, a Academia Real da Dinamarca também, e a Itália também, Frosinone, e agora surgiu esse desafio aí da eleição para vice-direção e aqui na escola de música a gente é uma unidade autônoma. Então a gente não é parte de centro de letras e artes, que às vezes isso daí gera várias disputas, por orçamento, a gente consegue ter projetos mais independentes, o que é muito bom. Vocês são uma Rorschule, assim, por dizer. Exatamente, bem no conceito alemão, porque as Rorschules agora estão tendo mestrado e doutorado também, né, mestrado já tinha desde a sua época, mas agora algumas estão inclusive indo para o doutorado e elas começam no pre-college também, né, então... A minha primeira turma não tinha ainda pela entrevista, né, eu fiz dois pelo medo de não ser reconhecido. que ainda não era chamado mestrado, né, era diploma. Diploma, exatamente. Mas hoje a gente está com, a gente tem a situação bastante privilegiada e eu acho que a música é uma coisa muito mais ampla do que só tocar um instrumento, né, só efetivamente ter um impacto na vida das pessoas e por isso que eu acho muito bacana o movimento estar fazendo na UENG também nesse sentido. Porque a pessoa quando entra na universidade tem vários caminhos, às vezes um caminho é sentar da aula e ir embora. A outra é pô, eu tenho uma estrutura, o que eu posso fazer com essa estrutura? Eu não vou ser, eu não vou esperar que me paguem a mais para fazer uma atividade, eu vou a universidade ou os conservatórios também eles são assim, eu encaro eles como um aeroporto de ideias, assim, de lá você pode criar inúmeras conexões, né. Então eu acho que dentro da música a gente também tem esse viés administrativo e ele também é legal. Assim, tem coisa chata no meio? Tem! Ah, no ensaio de orquestra também tem coisa chata? Tem uns repertórios que chegam que se fazem meu Deus, isso de novo não. É. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo? O que eu fiz para merecer essa música de novo na minha vida? Meu Deus! E tem outros repertórios que não, você fica assim, pô, isso daqui é maravilha, né? Quero estudar isso, quero tocar isso. Mas, eu acho, Eduardo, agora para a gente começar a ir amarrando, eu não sei, eu queria que o pessoal participasse aí, viesse com... Mandar perguntas. não se acanhem. Aproveitar que o Fabão está aqui, perguntar tudo que a gente sempre quis perguntar para ele, as minhas perguntas depois eu faço comendo um cupim novamente, assim. Cara, nada melhor do que um cupimzinho bem feito, né, velho? Aquele que você vai com a colher, assim, né? Desmancha? Desmancha? Nossa senhora. Não precisa nem de faca. Ei, pera, eu estou aqui ainda, só a minha câmera que sumiu. É, eu estou te ouvindo ainda. Eu estou aqui com você, mas eu vou trocar aqui a câmera, um segundinho. Estou voltando. Até falando nisso, tem violoncelistas aí que são grandes chefes, né? Grandes o quê? Desculpa. Grandes chefes de cozinha. Chefes de cozinha? Violoncelistas? Tipo, o Márcio Malar é um deles, ele é espetacular. Inclusive, no Fimuca ele passou umas receitas aí boas para o pessoal. Bom saber. Quem falou que o Paulo Gaio Lima, aquele professor lá de Lisboa, falou que é um chefe assim extraordinário. Olha que maravilha. Que o, sei lá, eu acho que o pessoal do violoncelo tem sempre um gosto assim, ou por arte, ou por cozinha, ou por... a gente não tem aquela vitolação, né, de alguns instrumentos? Não, casado com uma violinista eu posso atestar isso. Estou brincando, estou brincando, ela deve estar ouvindo. Por exemplo, nesse aspecto ela é muito melhor cozinheira do que eu. E ainda tem negócio da cozinha coreana, né, que é muito altamente. Nós descobrimos tanto que o Hugo gosta de comida coreana. É mesmo? Quando ele está numa fase ruim, assim, comendo menos, e meio birrento para comer e tudo, aí ela cozinha coreano, assim, nada muito elaborado, mas o tempero do arroz, e tudo, ele manda brasa, é um animalzinho, três patões, assim, de criança. Aqui, tem uma pergunta, tá bom. Surgiu aqui do Márcio, né? Tocar em hospitais não tirou a sua concentração devido ao risco da pandemia. Então, Márcio, eu não fiquei muito preocupado porque eu estava com acompanhamento do infectologista e eu já tinha tido vírus. Então, o que se sabe até agora é que você, até existe a possibilidade de reinfecção, mas ela é assintomática, né? Então, eu não, eu fui para os hospitais exatamente porque eu já tinha tido vírus. O que tirou, agora, se você está perguntando mais a concentração no que diz respeito a ver, né, a pandemia, eu não ia, eu não ia para as, para as alas de corona dos hospitais, eu ia para outras alas. E aí, das que estão mais no meu coração, UTI pediátrica, essa foi, eu fui em umas três na entrada, foi incrível, não é uma coisa Deve ser fácil, né? Nossa, deve ser bem... Cara, é emocionante, assim, eu, assim, foi, eu fiquei pensando, pô, quantos consejos eu não fiz na minha vida e o que será que foi mais significativo do que isso, né? Acho que nada. Sei lá qual é o impacto que aqueles bebezinhos têm, né, de ter ouvido uma coisa é você botar uma música, outra coisa é você tocar lá com um instrumento, né? Inclusive, existe um termo em inglês chamado Arts for Health, ou seja, as artes pela saúde, e é uma das linhas de financiamento de pesquisa mais fortes, principalmente na Inglaterra. tem uma violoncelista, Tânia Lisboa, que é pesquisadora do Royal College em Londres, ela faz um trabalho incrível lá, e ela conseguiu um financiamento agora ligado ao Arts for Health, que ela está fazendo junto com a Bahia, projeto maravilhoso para pessoas que tiveram exposição ao Zika. Então, esse é um tópico quente, o que a arte pode fazer pela saúde? Eu fui no hospital psiquiátrico aqui em Natal, foi muito interessante, eu conversei, fiz um bate-bola com os internos antes, ia tocando as músicas que eles pediam, e um colega do meu departamento de neurociência me falou o seguinte, que já tem comprovação científica, inclusive, que às vezes o impacto da música no paciente neurológico ou psiquiátrico é tão relevante quanto o do medicamento, então, a gente vai abrir uma frente nova de pesquisa e, claro, não posso fazer nada na parte científica médica, não sei nada, mas isso que eu gosto também de estar da universidade, que se abre um campo de perspectivas bem interessante, né? E com muita colaboração, né? Dos colegas e várias áreas. Muita colaboração. E será que isso é menos importante do que tocar o conceito de voz e porquesta? Não sei, acho que não. Acho que talvez eu tenha uma colaboração bem mais importante aí, né? Porque depois que o Rostrokov tocou o conceito de voz que ficou meio que difícil para todo mundo. Ficou difícil superar o velhinho? não que a gente não tenha o que fazer, a gente tem que fazer e muito, mas eu acho que a música é uma coisa às vezes muito mais ampla do que a gente pensa. Eu tive uma bolsa, Fabão, lá na... Ah, tem mais uma aqui. Deixa eu colocar esse outro comentário e eu te conto. Eu acho que é mais um comentário sobre a ala pediátrica, né? A ala pediátrica é show de bola, cara, é um negócio assim, emocionante. A outra coisa também, comecei a conhecer a realidade dos hospitais aqui públicos. E, assim, impressionante o trabalho que eles fazem. Eles têm as deficiências, têm muitas e muitos problemas de falta de financiamento. Agora, os profissionais que estão ali dentro, cara, é impressionante. o que eles não fazem pela vida das pessoas, né? O meu pai trabalhou, Fabão, na Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, de Minas, e depois no Hospital São Francisco. Meu pai é administrador, meu pai não é médico, depois da Telemig. Ele comentava isso mesmo. Eu ia te contar uma... Eu não sei se a gente chegou a conversar, mas uma bolsa que eu tive, que o Kayame teve também, e, aliás, eu cheguei a tocar nessa bolsa bastante com o Kayame, que era o Yehud Menohin, Live Music Now. O moto, assim, tinha em várias cidades da Alemanha, mas o moto era levar a música às pessoas que não podem vir até ela. Que legal. E aí, a gente ganhava, você fazia a prova, você se candidatava como um grupo fechado, então, eu me lembro que o meu primeiro grupo que eu entrei era um partito de cellos com o Kayame, e a gente tocou várias, muitas vezes, a gente tocou em uma casa de repouso para pessoas que tinham autismo severo, tocou lar de senhores com estágio mais avançado de demência, na prisão, há umas três vezes pelo menos na prisão, que mais? hospital, diferentes alas, foram vários os casos, tem, claro, uns engraçados, o da prisão foi um que a gente foi tocar uma vez, e eram tipo três, quatro grupos, e um monte de homem tocando, e era uma visão, eu diria, talvez nem preconceituosa, mas assim, você não sabe o que você vai encontrar lá, é, olha, daqui a duas semanas, numa quinta tarde, vocês vão tocar às quinta tarde na prisão, tal, aí você vai, assim, com uma mente, assim, muito baseada na experiência que a gente tem aqui no Brasil, que aliás, né, e que também, eu digo, preconceituoso, porque, por exemplo, eu nunca estive dentro de uma prisão aqui no Brasil, então, é uma ideia que a gente tem, que fabricaram de alguma forma de prisão, e a gente foi tocar, e era um salão com 300 cadeiras, 350 cadeiras, e todo mundo lá, não tinha, eram raros os crimes mais graves, eles contaram pra gente, né, e a gente foi tocar, e aí se apresentou os músicos, e lotado, todas as cadeiras ocupadas, 300 e poucos detentos lá, um monte de peças, um metro da gente, e aí, aí a gente se levantava, se apresentava, e o pessoal, aí veio uma colega cantora, assim, se apresentou, meu nome, não sei o que, aí eu nunca vi um auditório tão, parecia ser um show de rock'n'roll, assim, o pessoal levantou, batendo palma, policial, a gente não, não tá tão atrativo pro pessoal aqui, mas foram experiências bem legais, bem interessantes. É, e esse, eu fiz até uma conversa com uma pessoa que eu conheci, agora em janeiro, um ex-detento, o cara foi do PCC, olha só, teve preso durante 12 anos, tá ressocializado já há 10, por causa de um violão quebrado que ele achou no cárcere. Olha, que barato. E, e ele mesmo fala, pô, nunca vi ninguém ser ressocializado na base da violência, desconheço, porque hoje em dia se fala muito de dar tiro, matar, e a gente depois, pô, até estar esse pessoal na prisão, vão sair um dia, né, tem que ver o que vai fazer com eles também. E ele tem até um projeto na cabeça dele sobre como ajudar essas pessoas, nem todos os casos se recuperam, mas, a gente, a recuperação é possível, mas aí a gente vai vendo, tipo esse, será que um concerto desse, que você tocou lá, na cadeia, tem menos valor do que os concertos que vocês tocaram nos altos teatros da vida, né, é isso que eu tô começando a me ponderar, que a gente não para pra pensar, é, do nível amplo de atuação que a gente pode ter, e de, e que se os jovens, por exemplo, pensarem nisso, nido ao empreendedorismo, quantas coisas que não dá pra fazer. Ah, a empresa não quer patrocinar o conceito do meu quarteto. Sim, mas você vai tocar onde? Pra quem? 30 pessoas que vão lá no teatro te assistir, 40, e você, ou não, eu vou tocar em 20 cidades do interior de Minas, em ambientes que pessoas nunca foram assistir concerto. Levar a música, né, esse moto, levar a música àqueles que talvez nunca fossem pisar numa sala de concerto, é bem interessante isso que você tá falando, você falou esse do violão quebrado, né, que ele tinha, quando a gente tocava, essas três ou quatro vezes que a gente tocou, a gente sempre fazia um tour pela prisão, pelas unidades e tudo, e era super bacana, assim, o tipo de, aliás, você deve, lá em Múncia, você lembra onde é que era o Bolvec, aquela república que eu morei, né, que é muito perto dali, eram poucos quarteirões, quatro, você foi em direção à promenade, tá à direita, assim, era um muro alto que a gente, eu gostei de saber que aquilo dali era por acaso um presídio, mas era assim, há quatro quarteirões de casa, e aí, tinha biblioteca, assim, é, biblioteca legal, assim, super bacana, as unidades de trabalho do pessoal, enfim, né, foi a única que eu entrei até hoje, eu não quero traçar nenhum paralelo, eu precisaria ter mais conhecimento de causa pra falar, qualquer comentário, desenvolver isso aqui, mas foi super interessante, assim, todas essas iniciativas, e pra gente como estudante era uma maravilha, né, você recebia um cachê, cento e poucos euros por conserto, não tinha sempre, eram poucos, assim, tinha que dividir pra um contingente grande, né, de 40 bolsistas, então, não era toda semana que você tinha um e tudo, mas foi ótimo, assim, e indo bem na direção do que você falou, foi bom pra todo mundo, né, pro estudante que tava precisando, pras pessoas que não iam poder ter acesso à música, pra, enfim, principalmente pra esses dois grupos. Exatamente, e eu acho que é uma coisa que o pessoal pode pensar, quais são as possibilidades que a gente tem com o Tchelo nos dias de hoje. Isso não exclui a nossa atuação regular, né, acho que nunca excluiu, quem quer tocar em orquestra vai batalhar por isso, quem quer dar aula vai batalhar por isso, em universidade, mas existe um mundo, né, lá fora, e que a gente não pode ignorar ele, e que a missão nossa é atingir esse mundo, como, acho que o meu último pensamento que eu queria deixar é aquela frase do grande cantor mineiro dos maiores brasileiros de todos os tempos, o Milton Nascimento, que todo artista tem que ir aonde o povo está, eu tenho refletido muito sobre isso. Na música erudita, às vezes a gente fala assim, ah, vamos popularizar, aí vira o popularesco, né, que outro mineiro defende muito bem que o popularesco é terrível, ele é a união do pior do clássico com o pior do popular. A gente tem que tomar um cuidado extremo com isso, né, e não necessariamente ir aonde o povo está e tocar o que eles estão ouvindo no rádio nesse momento, é ir mesmo, frente a frente, cara a cara, e como as pessoas vão se apaixonar pelos instrumentos e pela música e atuar nos projetos, divulgar o máximo possível. Eu acho que isso daí é uma possibilidade de futuro bem interessante aí para quem está começando no meio musical e o campo é imenso. Vai precisar de criatividade, de trabalho, vai, mas o campo é imenso. É que, você falou do Milton, aí, Fabio, eu lembrei de uma viagem, saudade, uma viagem que a gente fez voltando de Ouro Preto para Ouro Branco, e aí, eu me lembro direitinho, você já ouviu o último CD do Milton? Aí, eu não ouvi não, aí eu liguei, assim, você colocou no Spotify, assim, tal, se a gente voltou de Ouro Preto para Ouro Branco depois de ter comido igual um amorça. Depois de ter ouvido muito Maguinho do Piauí também, né? Entre Maguinho do Piauí e Ademir Galeno teve um espaço para o último CD na época, o Ao Vivo do Milton que você colocou no carro. Sensacional. É lindo aquele CD e é uma galera da pesada mesmo, né? E eu acho que tem uma turma aí de Juiz de Fora que tocou com o Milton uma época, que é o Dudu Lima, Dudu Lima Trio. Dudu Lima é contrabaixista, de Baixeletos, pelo Toca. Pô, esse pessoal é um arraso, cara, é uma... Na música popular brasileira tem isso, né? De vez em quando você acha, assim, umas... Tipo, pô, os caras moram, não é nem o Juiz de Fora, acho que eles moram no Juiz de Fora, mas eles trabalham em São João Nepomucenas, que é o nome, pertinho, assim. Você vai por uma estrada daquelas de terra que no meio da chuva você sente o limite da vida sendo cutucado, sabe? você é ultrapassado por uma vaca, assim, né? E aí você chega no restaurante, tem aquelas casas coloniais da cidade, aí você vai no restaurante e dez contos, você come a melhor refeição da sua vida, entendeu? Mas os caras são absurdos, e quantos artistas, assim, não tem em Minas, né? e que a gente também, como violão serista, tem que garimpar e conhecer e descobrir, até para a gente se manter motivado, porque senão se a gente volta sempre é a mesma coisa, né? Tem mais uma perguntinha da Elissa aqui, Fabão. Gostaria de saber alguns exercícios técnicos simples. Eu acho que, em termos de exercícios técnicos, varia um pouco de que estágio a pessoa está e varia... A aula da graduação da UEM. A aula da graduação, né? É. Eu acredito, no Brasil, como as pessoas não necessariamente tiveram a formação técnica desde o início, né? Pelo menos aqui na UFRN, o pessoal tem um rito de passagem no primeiro ano bem forte, que realmente fica um ano, assim, tocando muito pouco repertório. Porque tem coisas técnicas, se você concorda comigo, que simplesmente não é divertido se resolver no repertório, você gasta. Aí depois você enjoa do repertório. O repertório vira o boi de piranha da... Exatamente. Agopato daquela... Você fica traumatizado com aquele repertório. Aí você nunca mais quer tocar música, ou demora 10 anos para você querer tocar. Mas tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais. É difícil falar em exercícios técnicos específicos, mas eu acho que, assim, você pode pensar em requerimentos básicos específicos. um deles é muitas vezes construir conforto nas posições do polegar, eu acho que isso daí é indispensável, porque tem muito casos de bons velocilistas, mas que passou da quarta posição tem problema. Por quê? Porque a posição do polegar a gente acaba abordando mais tarde nos estudos, né? Então, fica sempre como se fosse uma coisa mais difícil quando não é, só porque a gente gastou menos tempo nela. Então, por exemplo, o Grutz Marker Volume 2 é um ritual de passagem aqui em casa, na UFRN, quer dizer, que eu chamo de base. O que você fala são os estudos? Isso. Já começa com o 13, não é isso? Exatamente, já começa com o 13. Aquela primeira parte é que o 13, eu realmente acho que é um estudo de base, porque ele faz todas as combinações da sétima posição, né? Então, se você passar por aquilo, você já dá a primeira desbravada. Eu fiquei muito feliz nas lives que eu fiz na quarentena, em umas conversas assim, acho que uma delas foi com a Alissa, a outra foi com a Sobey, a outra com o Roma, a Mekinolove, e todos falam muito sobre Grutz Marker Volume 2. Porque o que acontece no Popper é maravilhoso, mas eu acho que o Popper é muito cromático. Às vezes, os exercícios do Popper na posição do colega, a pessoa já tem que ter uma certa maturidade, para eles não ficarem complicados demais, porque tem esse outro agravante da afinação. Os vocalizes, Enzo, esse daí eu estou sem o cello aqui no momento, mas eu vou um dia gravar um videozinho sobre eles, porque eles são exercícios que eu aprendi com a Bonnie Hampton. No primeiro Masterclass que era na Julia, sempre que um professor entrava na escola, tinha um Masterclass, que era meio que uma apresentação do professor para os alunos. E a Bonnie Hampton foi uma super violoncelista, tem um vídeo dela bem novinha tocando para o Casals, o conceito de Heide and He, com os óculos, assim, bem anos 50, e que o Casals basicamente fala para a minha filha, você já tem tudo, vai com Deus, que ela devia ter uns 16, 17 anos ali, sei lá. E ela foi realmente uma professora importantíssima nos Estados Unidos, e ela faz esses vocalizes que são saltos de oitava e escalas maiores, ou seja, você começa aqui, vai saltando oitava e fazendo escalas de posição, e subindo de semitom, que é que a gente cantou a faz de manhã cedo, porque isso é para habituar que sua referência nas posições do polegar seja a relação do polegar com o terceiro dedo o tempo todo, que é como a posição do polegar é pensada. Mas um dia eu vou fazer um videozinho explicando isso daí, porque é um exercício que tem me acompanhado bastante, e que eu uso ele bastante com o Brutmark a volume 2, que o Brutmark a volume 2 ele é meio que um exercício de posição, e esse daí faz isso. Se a gente não tiver a oportunidade de até lá, eu te cobro em ouro branco. Beleza, eu vou ver se eu gravo alguma coisa sobre ele, porque é um que eu acho bastante útil e me influenciou demais, assim, e me assim, me deu uma certa facilidade com coisas que eu não tinha antes. Agora, quer ver, o pai do Jô, ele tinha muita facilidade nas posições do polegar, tanto que eu achei um programa de concerto dele aqui no Natal, dele tocando com 12 anos o concerto de Mendelsso, de violino. Só que ele dizia que o padrasto dele começou a ensinar ele pelas posições do polegar. Então, para ele, foi o contrário. O polegar sempre foi o mais natural. E ele, o Ítalo, quando eu conversei com ele sobre o ensino do cello, o irmão dele, ele falava, olha, eu dei aula para muito pouca gente. Um dos alunos dele é o Brinton Smith, que é professor da Rice, é primeiro cello na Houston, no Régio Houston. E ele fala, eu sempre conheci o pessoal muito cedo no polegar, porque eu acho que é mais natural tocar no polegar. Para desmistificar, né? Exatamente. Porque o polegar vira esse mito não porque ele é mais difícil, mas só porque a gente faz menos. E que é meio que um prêmio que você ganha. agora você conseguiu aprender a tocar direitinho nas mesmas posições, você vai para lá. Você atingiu a puberdade no violoncelo agora, né? No violoncelo, só que é um prêmio meio ingrato, né? Porque quando você começa lá, fica ruim, porque você está acostumado aqui. É, dói pra cacete, o dedo. Dói. Mas isso daí são coisas que a gente faz aqui e eu acho que outra coisa técnica é conforto do corpo, ou seja, eu tenho que estar numa posição que eu alcance todas as posições do Tchero, consiga respirar em todas as posições e consiga usar meu quadril tanto desse lado como desse e que nenhum desses dois lados é fixo, isso daí é um problema. E também uma coisa que a gente trabalha muito é a abertura do braço, né? Da mão direita, sensação do... os movimentos do colê, a sensação de profundidade do som, que o som ele é feito não por força de alavanca só, né? Mas a alavanca tá lá, mas por fricção seria isso. Que bacana isso que você tá falando são aquelas coisas que num conserto que a gente tá mais estressado são as primeiras a serem comprometidas, né? Isso. Quando você tá assim exposto e... Eu já ia fazer um gestual feio aqui pra essa hora da tarde aqui, mas você tá assim muito exposto teve uma semana um mês complicado e você não tá... Você tá bem preparado podia estar melhor aí isso aqui já trava um pouquinho o coleiro desaparece o tronco parece que tá cimentado aqui no quadril na cadeira E olha, quando você fala isso na verdade já é até um segundo estágio porque às vezes a pessoa não reconhece nem onde é que tá a trava, né? Então, é realmente a gente tem que trabalhar essas coisas como base até pra pessoa saber, pô tô travado aqui eu sei como soltar, né? Às vezes a pessoa só fala assim não, fui muito mal fiquei muito nervoso e não sei o que foi Não sei nem o que que travou Não sei nem o que aconteceu só sei que foi muito ruim E olha, muito ruim todo mundo já passou por lá, viu pessoal? Isso daí é aquele... Todo mundo já passou por aquele conceito que você fica assim meu Deus eu só quero ir pra minha casa A gente só fala das vitórias, né? Mas as derrotas são muito importantes nesse caminho, né? Nem saber o que que funciona e o que não funciona Eu já toquei uns conceitos bem pavorosos Teve outros que eu me sinto normal e outros que eu me senti muito bem E eu acho que isso é o jogador de futebol encara isso com muito mais naturalidade, né? O superstar às vezes faz um jogo horroroso normal ou passa por momentos Tocando também a gente passa por momentos Tem momentos que você está muito na crista da onda e você nem se reconhece tocando e aí depois você dá uma subida maior do que estava antes Isso é natural Só que a gente como músico principalmente na filosofia moderna a gente tem que estar sempre na perfeição da perfeição que nem existe essa perfeição E a gente acaba buscando um negócio que é o não errar que é diferente de tocar Mas eu acho que esses daí respondendo a pergunta da Elis são é difícil dizer exercícios específicos mas daí se eu fosse pensar em conceitos básicos e claro o resto todo que vocês já sabem suas escalas terços, oitavos arpejos estudos mas o conceito grande por trás é isso porque aí você vai adaptando a cada pessoa porque tem gente que já tem uma coisa muito forte tem gente que já tem ou às vezes você tem uma força muito grande de um lado e um outro lado que é muito carente ainda e a sua vida inteira tem um tônus muscular muito baixo que pra mim sempre foi a minha batalha sempre foi a inversa relaxa e às vezes tem gente que não sei igual você falou você precisa fazer o caminho inverso você precisa criar um pouco de musculatura de tônus porque tá tudo muito molengo sem consistência tem gente que precisa entender a diferença de falta de firmeza pra relaxamento que são duas coisas diferentes você não toca sem firmeza é impossível e esses controles são delicados e aí que entra o bom professor que vai dosando essas coisas vai dosando individualmente essas coisas mas eu acho que em termos de exercícios gerais a filosofia é por aí legal que foi a pergunta da Elis que nome maravilhoso né eu tenho meu colega o Kleber que é 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 nós temos dois colegas na filarmônica um trompista e uma e uma flautista que toca pícolo também é russa e ele é um paulista colocaram o nome da primeira filha de Elis e ela tem três deve ter por aí um pouquinho mais e aí ela teve eles tiveram a segunda filha agora e a pressão foi grande nossa depois Regina mas não não vingou eu não sei qual que é quer ver uma coisa que eu fiz ano retrasado eu queria aprender a tocar samba um pouquinho melhor aí eu peguei uma música do Zeca e eu falei eu vou tocar junto com ele mas eu vou tocar igual eu quero todos rubatos iguais cara é difícil pra caramba porque apesar dele não sair da pulsação ele é extremamente livre extremamente orgânico qualquer coisa que você faça forçado fica ridículo e aí achei legal eu tava brincando de tirar a música de imitar de fazer play along achei legal que o Jaquim no Fimuca falou que quando ele começou com aquele cello samba trio dele que ele passou um ano só tocando João Gilberto tentando imitar João Gilberto contando então Elis escolhe umas duas músicas de Elis e imita ela assim totalmente tem que ser exatamente a mesma tomada de tempo tem gente que fala assim não quero que meus alunos imitem eu não tenho problema não se alguém chegar tocando igual o Rostropovitch na aula pode chegar eu nunca vi conseguir não mas a imitação realmente ela não pode ser superficial ela tem que ser de dentro tem que ser você vai ver as primeiras pinturas do Picasso era imitação da escola francesa do século XIX então esse exercício de imitação é legal é difícil pra caramba de fazer mas ele é muito desenvolve a audição da pessoa e tudo querendo ou não se você igual você brincou conseguir outros 500 mas se você vai atrás de imitar um par de boas referências assim você já está aumentando o leque de vibratos de sonoridades que você pode oferecer de portamentos pra lá e pra cá eu tenho até por exemplo o uso do vibrato na música popular e na música clássica é muito diferente é muito bacana quando você vê um tielista tocando música popular não soando clássico ou então não soando brega que isso também é uma tendência é difícil difícil pra caramba é um assunto que às vezes esse é um caminho legal você imitar pega Elis Regina que está cantando sei lá atrás da porta e vai ter que imitar igualzinho mesmo tempo mesmo inflexão mesmo vibrato mesmo timbre é vem imitar Ademir Maguinho do Piauí esse esse seria o nível do da música popular regional mas eu acho que é um exercício bem legal esse daí e a gente tem que fazer coisas que a gente gosta você é um cara que estava estudando outra coisa e foi pro Tchelo porque era o que você amava a gente toca o Tchelo porque a gente gosta a gente tem que tomar cuidado pra entrar naquela rotina e não virar uma coisa mecânica no mau sentido né tipo tem que estudar tem que a gente tem que estudar porque a gente está com vontade de estudar não porque tem que estudar e às vezes essas coisas ajudam a gente a abrir um pouco a perspectiva então acho que isso é bem bacana assim que você fica tem gente aí que conhece Maguinho do Piauí Thalita Thalita conhece Maguinho do Piauí teve um festival de ouro branco que era trilha sonora assim manhã, tarde, noite até o Más Carneiro sabia de coja a música de Magu nossa teve um festival que a gente saiu com a mandíbula doendo de tanto rir e tanto escutar overdose de Maguinho do Piauí overdose de Maguinho do Piauí e aquela pizza pizza Maguinho caipivódica assassina e Maguinho do Piauí eu me lembro também que a gente estava ouvindo muito Galeno é outro talento Ademir Galeno e eu me lembro que estava tendo uma vez uma discussão na sua casa dois violinistas super sérios falando se usavam Galame eu falei eu uso Galeno foi na casa dos meus pais na casa dos seus pais isso mesmo precisamos voltar lá para tomar uma caipirinha do papai aquela caipirinha foi demais aquele rango então mas eu me lembro que a discussão estava em alto nível sobre o sistema do Galame aí a gente trouxe Galeno para a discussão né é tá aí tem tudo a ver com a conversa que você levou hoje aqui um exemplo prático tudo bem aí tudo bem aí a Elis falou que imitou a Mônica Salmazo eu acho excelente imita tem que só que aquela coisa igual aprender um repertório um repertório clássico você tem que estudar repetir depois voltar um tempo de novo tudo é esse pique né e é tão bom tocar tocar isso e tocar se possível com eles ela falou da Mônica Salmazo eu me lembrei de uma de uma série que eu toquei como convidado do Juarez Moreira aqui em BH eram quatro concertos quatro compositores homenageados e quatro solistas e quatro músicos convidados quatro artistas a Mônica Salmazo era um deles o Hamilton de Holanda era outro o Nival Dornelas era outro e o nossa eu vou esquecer de um mas enfim e os artistas homenageados eram o Milton Nascimento então um show só de Milton um show só de Tom Jobim um show só de já tá me belícia foda Cartola não era Cartola sim uma gravação maravilhosa que barato que foi participar e é bom que a gente tem essa diversidade né graças a Deus a gente na nossa carreira faz várias coisas diferentes não fica tocando só a mesma coisa teve uma vez que alguém da banda da do Leone você lembra do Leone? o Leone foi o o Leone da Paula foi o Leone isso Leone é bacana demais aí eu lembro que estava tocando com ele um dos músicos da banda não me lembro qual perguntou assim cara não é muito esquisito esse negócio que vocês fazem na música clássica de só tocar a música dos outros não? aí eu comecei a pensar eu falei pô é mesmo né é pra eles você tocar a música dos outros é fazer como é que eles chamam? fazer cover você vai aprendendo um monte de coisa assim com essas outras vivências mas acho que era por aí essa última pergunta aí do da Elis da Thalita que já manifestou que conhece bem Maguinho do Piauí nem o melhor dos musicólogos iria tão profundo nessa questão pois é foi genial bom demais eu tô me esquecendo acho que a gente tinha mais um ou outro na agulha mas não tá me vendo o nome na cabeça tinha eu não tenho no meu Google Keep aqui depois eu te mando eu guardo até mesmo eu só não vou pegar pra mostrar que meu celular tá sendo usado beleza beleza Fabói muitíssimo obrigado por essa pela doação do seu tempo por dividir essa sabedoria com a gente não só conhecimento mas sabedoria assim sobre essas várias coisas que você falou hoje obrigado mesmo foram duas horas de de muita coisa legal assim que bom que eu vou ficar com isso gravado aqui continuando né a quem estiver escutando aliás aliás não tá no link aberto né se você não se importar tá bom se você se importar você pode me falar depois não tem problema não a gente não falou nada de estapafor é a gente se conteve aqui mas tu foi foi um prazer é eu sou fã do teu trabalho em Minas dos alunos que você tem eu pedi e foi bom que foi uma maneira de a gente trocar uma ideia porque tem aquela tradição de se encontrar todo ano né e Ouro Branco esse ano bateu bem no início da pandemia né a gente já tava com tudo planejado inclusive cancelamos momentos antes né uma ou duas semanas antes talvez momentos antes mesmo foi uma coisa assim foi o início do Corona foi o cancelamento de Ouro Branco pra gente né desalinhou os astros o cancelamento na verdade o que desalinhou os astros foi o Cruzeiro cair pra série B foi isso que causou o Corona e essa desgraça toda que a gente tá olha eu acho que existiu na verdade uma conspiração pro Corona porque do jeito que a coisa tava o Mengão ia dominar o mundo entendeu esses times de segunda categoria como Barcelona Real Madrid iam ficar muito pra trás aí criaram pra segurar o Mengão por falar nisso como meu amigo assim você podia devolver o Everton Ribeiro e a Rascaeta que eles estão fazendo mais falta pra gente do que processo rapaz e eles estão jogando muita bola né Everton Ribeiro tá assim uma coisa ele é um animal né como joga o Cruzeiro de 2013 14 foi um bicampeão brasileiro seguido também não era só ele não mas era impressionante aliás tem um gol no Flamengo que ele fez não sei se você se lembra um de cobertura eu esqueci o nome sim genial genial que falta que esse cara faz é eu tô feliz com ele no Mengão ele é Rascaeta tá ótimo tá bom agora o Flamengo tá se reencontrando vocês que aguardem porque eu depois que o Jesus saiu a coisa deu uma saiu do trilho né eu vi é pois é começou a ficar ruim mas começou a ficar bom de novo então vamos ver o que vai acontecer pois é o Cruzeiro não vai pegar o Flamengo esse ano então a gente tá mais tem isso ai beleza muitíssimo obrigado de novo Flamengo depois a gente conversa um webchat chama aí o Matias chama o Kayame chama o pessoal pra gente já que não teve o Ouro Branco presencial a gente faz pelo menos uma resenha virtual exatamente um grande abraço pra você obrigado a todos por terem ouvido e a gente se fala um abração Fabão tudo de bom pra você abração pra vocês tchau 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 Obrigado.